Leo Santana foi ao Rio de Janeiro para se apresentar no Ginga Rio. Confira agora os melhores momentos. Música 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 O dono da porra donado O dono da porra donado Mas o dono da porra donado Faz o N E diga Chegou Chegou O dono da porra donado O dono da porra toda, oi, 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 oi O dono da boca, toda a boca, chegou E eu já tô vivendo Várias alvinhas descendo Aí meu parceiro, mão na cabeça, mão na cabeça, mão na cabeça Desça, desça Ai, vovó É isso, né, garoto E eu já tô vivendo Várias alvinhas descendo Um, dois, diz que você ama Eu te amo Um, dois, diz que você ama Calívio, pavô Descendo na putaria, descendo na putaria Calívio, pavô Eu já tô vivendo Descendo na putaria Eu não tô vivendo Eu não tô vivendo Eu não tô vivendo Descendo na putaria Vai, Rio Pode contar que está no baile funk Ô, gaveta, gaveta, gaveta no chão Joga essa banda no chão Acompanha o sangue Seu popô vai no chão Vai Vem jogando bem Vem jogando bem Vem jogando bem Vem jogando bem Várias danadinhas no contadinho do bairro Várias danadinhas no contadinho do bairro Olha o singue da bairro, olha o singue Vim pro fulgão Só gente bacana Só no último voluno Escutando o lão só Vai 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 Vem jogando bem 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 Se não, vai se conhecer agora Pega no ombro, pega no ombro, isso Pega, pega, pega Dois, um, dois, três, todo mundo vai Todo mundo tá fazendo movimento e assim É vontade Voltou, voltou E é vontade Essa bebê provoca a puta Até a pulsa vem deslizando Ela me pede Não para não, meu bem Gostou, se eu for o pai E vem jogando Chama, suí Vem deslizando Que eu tô passando Ela me pede Não para não, meu bem Vem sentando Gostou, se eu for o pai E vem jogando De lá de morena Vem deslizando Que eu tô passando Ela me pede Não para não, meu bem E vem sentando Gostou, se eu for o pai E vem jogando De lá de morena Vem deslizando Que eu tô passando Ela me pede Não para não, meu bem E vem sentando Gostou, se eu for o pai Sem amar Sem amar Mas eu gosto assim Beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você enganar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou como o perfeito Traim de Se preparar Olha o som legal As boiadeiras não dá pra cá As boiadeiras Eita Jota, Fidel e chapéu para dar Batombeleiros E ela vai tirar As boiadeiras não dá pra cá As boiadeiras não dá pra cá Vai na cabeça Vai ralando a daradinha Dá uma gachadinha Vai ninho, vai ninho Bora, bora Eu te sinto Na boca da ladinha Essa lorinha da daradinha Lisei assim Essa Na boca da ladinha A melhor da senhora Tem outra, tem outra, tem outra, tem outra, vai Virar, virar, virar De virar, virar Vamos parar Pra frente Pra frente Se tem outra, tem outra, tem outra Você tem outra O bora ali, bora aí Se vai ver Vê que se dancinha legal Todo mundo vai fazer Vire nesse carnaval Eu sei que vai perder Você quer? Tome ali Suídeira pra mexer Se quer? Tome ali Suídeira pra mexer Pega na cabeça e vai Pra frente Pra frente Segura Cabeça que é melhor Uar Minha Se tem outra Que não dá Eu me fijar Eu me fijar Eu me fijar Vira Dando Eu me fijar Vai 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 Me Mutou Pimou Ele Pimou Ele O que mais? 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 O que mais?